Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As restituições do quarto lote do Imposto de Renda Pessoa Física já estão disponíveis a partir desta sexta-feira. Também foram liberados os resíduos dos exercícios de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no 146. E o presidente Michel Temer participou ontem do lançamento da ponte que vai ligar as cidades de Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará. Uma obra que vai levar desenvolvimento à região. Há 18 anos, de segunda a sexta, Sônia faz a travessia do rio Araguaia de Balsa. Ela mora em Xambioá, no Tocantins, e dá aula em São Geraldo do Araguaia, no Pará. A notícia da construção da ponte que vai ligar as duas cidades animou a professora. 100% de vantagem com a ponte, melhora muito. Localizado no norte do Tocantins, Xambioá tem cerca de 12 mil habitantes que vivem, em grande maioria, da pecuária. A economia da pequena cidade também deve ganhar novo fôlego durante e depois da construção. Vai ter muita gente trabalhando, vai melhorar o comércio local. A ponte terá 1,7 km de extensão e vai custar 132 milhões de reais. O presidente Michel Temer assinou a ordem de serviço. A obra começa em janeiro de 2018 e deve ficar pronta em três anos. Meu maior desejo seria agilizar, Maurício Quintela, com tanta velocidade essas pontes. Eu tenho mais um ano e meio de governo, que antes do final do meu governo eu pudesse inaugurá-la. Acho que é difícil, é difícil. Mas nós temos que agilizá-la com esse propósito. Conhecida como Rodovia Transbrasiliana, a BR-153 é fundamental para o escoamento da produção da região que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, chamada de Matopiba. A região tem cerca de 320 mil estabelecimentos agrícolas, distribuídos em 337 municípios e foi responsável por 9,4% da safra de grãos 2014-2015. A interligação vai beneficiar diretamente cerca de um milhão e meio de pessoas e gerar empregos na região. Fica bem mais fácil para você, a questão de frete, porque aí você já não paga travessia de balsa, essa coisa toda, então já se torna mais barato. Por dia, cerca de 500 pessoas e 150 veículos fazem a travessia do Rio Araguaia por essa balsa. Nas horas mais movimentadas, a espera pela travessia pode levar até duas horas. Nós vamos acompanhar o Orlando Salles, que está saindo de Xambioá para São Geraldo do Araguaia. Quem vai acompanhá-lo do outro lado é a repórter Gabriela Noronha. Luana, eu estou aqui em São Geraldo do Araguaia, cidade do sudeste do Pará, que tem cerca de 29 mil habitantes e fica do outro lado do rio. Entre o tempo de espera e travessia, o Orlando demorou cerca de 40 minutos. É isso mesmo, Orlando? Você acha que com a construção da ponte vai diminuir esse tempo de travessia do rio? Com certeza, vai ser de suma importância para todos nós, né? Assim como em Xambioá, a população de São Geraldo do Araguaia também acredita que a construção da ponte vai trazer desenvolvimento econômico para a região. Então nós estamos precisando que realmente essa ponte possa vir e somar muito na vida da gente, eu acho que é isso que nós precisamos. A renda da gente com certeza vai aumentar, né? Atualmente as principais fontes de renda de São Geraldo do Araguaia são a pecuária e a agricultura. Para o prefeito da cidade, a obra vai incentivar também o turismo. A gente vai trabalhar na nossa gestão a questão do fortalecimento do turismo e a ponte vai ser realmente um sucesso. Após a assinatura da ordem de serviço da ponte em Xambioá, o presidente Michel Temer fez questão de atravessar o rio Araguaia. Temer ressaltou a importância da obra para a integração das cidades. Vocês sabem que quando a gente quer construir uma obra, não é só em função da obra. É que a obra gera emprego e o desemprego é algo que nos preocupa enormemente. Então eu disse lá e digo aqui, digo aos que eles que ganharam a concorrência, que vão construir a ponte, contratem o pessoal desta região, porque aí você combate o desemprego nesta região. E o presidente Michel Temer anunciou agora há pouco o investimento de 25 milhões de reais para o Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro. A instituição é referência em neurocirurgia de adultos e crianças e também de bebês com microcefalia. O presidente também inaugurou o Centro de Radiocirurgia do Instituto, que tem um único equipamento na rede pública de saúde para tratamento de tumores cerebrais e outras doenças neurológicas. No discurso, o presidente Temer ressaltou os benefícios para a população. Prestigiar o Instituto do Cérebro significa aumentar as verbas mensais para o Instituto, como foi anunciado aqui, e naturalmente promover outras verbas que possam auxiliar o Instituto do Cérebro. Hoje, quando chego aqui e visito as dependências do Instituto do Cérebro, especialmente este aparelho extraordinário, que cuida da questão do cérebro, se detectar um determinado problema no cérebro, ele não só detecta, como imediatamente cuida. E pude perceber, na fisionomia de todos aqueles que aqui trabalham, de todos aqueles que servem à clínica desse hospital, o grande entusiasmo por este Instituto. Por isso digo eu, ao lado da ponte, que eu inaugurei ontem, a ponte é sempre uma ligação entre pessoas, entre estados, entre quebrando fronteiras, eu acho que aqui também, de alguma maneira, há uma ponte, uma ponte para melhorar a saúde do Rio de Janeiro e do nosso país. Termina hoje o prazo para travestis ou transexuais pedirem para usar o nome social no ENAD deste ano. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação. A lista com os documentos necessários, além do formulário de solicitação, está na página do participante na internet, em enad.inep.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho